As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao HardSoft fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com Anderson Cardoso. Quem assiste ao HardSoft consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao HardSoft não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerner. Eu sou Wellington Marçal e este é o HardSoft, seu link com a tecnologia. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Música Olá! Boa noite! Estamos no ar com mais um TV Unimed. O seu programa sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje é vacinação. Um assunto que ganhou data, dia 17 de outubro. Receber uma vacina é se proteger contra algum tipo de doença. A vacina leva ao organismo uma pequena quantidade de vírus ou bactérias capazes de fazer o corpo reagir e não deixar que se proliferem e causem as doenças. O organismo criante corpos, forma de se defender, que não permite que a doença se instaure quando entra em contato com uma pessoa doente. A primeira vacina foi criada em 1796 pelo inglês Edward Jenner. Ele injetou em um garoto de apenas 8 anos um soro de varíola bovina e conseguiu imunizá-lo. Na época, a raiva animal era facilmente transmitida para os humanos. Mas em 1885, Lois Pasteur criou a vacina contra a doença. A partir daí, surgiram vários outros tipos de vacina. Entre elas, uma das mais importantes, criada em 1960 por Albert Sabin contra a paralisia, conhecida como gotinha. No Brasil, a vacinação começou no início do século XX, através de uma revolução feita pelo médico-sanitarista Oswaldo Cruz. Na época, não existia saneamento básico, o que comprometia a saúde das pessoas. Epidemias como febre amarela e varíola eram comuns. O assunto é extenso e para falar sobre doenças e as vacinas, eu converso agora com o enfermeiro Luiz Henrique da Silva. Ele é natural de Borda da Mata, formou-se em 2003 e no ano seguinte já começou a trabalhar num PSF na cidade Curral de Dentro, região norte do estado. De 2005 a 2011, atuou como enfermeiro de PSF e coordenador de imunização no município de Santa Cruz de Salinas, também no norte de Minas. Atualmente trabalha como enfermeiro da medicina preventiva da Unimed Sul Mineira e é responsável pelo grupo gerenciamento de casos e curativos no Espaço Viva. Olá Luiz Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigada. E as informações a respeito da vacinação, conferem? Sim, realmente. Tudo real. São essas mesmo? São. O que houve a necessidade de criar uma data? Nós falamos de 17 de outubro, mas poderia ser qualquer outro dia. Por que houve a necessidade? É uma data assim, como se fosse um dia D, seja igual tem o dia D da dengue, igual tem o outubro rosa para a prevenção de câncer de mama. É uma data assim, específica para recordação, lembrar a população de que todos querem imunizar contra vários tipos de doenças, tanto crianças, quanto adultos, quanto idosos, precisam prevenir. Sim, no começo das informações nós falamos sobre infraestrutura. Houve uma época em que isso não tinha infraestrutura básica, saneamento e isso facilitava a ocorrência de doenças. Houve uma evolução muito grande. O que evoluiu também em relação às vacinas? Muito. Tanto que as vacinas hoje, assim, para... que mais existem, a imunização que mais existe, são vacinas vias aéreas, né, que são transmissíveis de pessoa a pessoa. Antigamente, por causa do... a gente fala do saneamento básico, é muito ligado ao esgoto, à falta de água tratada, né. Então, hoje, ela evoluiu um pouquinho, um pouquinho, não muito, né. A gente, praticamente, o esgoto, são todos encarnados aqui na nossa região. Então, o único problema é esse... essas doenças que são... que estão na alta agora, como a ebola, né, que a gente vê que são transmitidas de um continente para o outro através das vias aéreas. Por isso, enfatizar muito isso, a imunização contra essas doenças imunopreveníveis. Nem todas são, né. É estranho a gente pensar que, como a gente acabou de falar, que essas... as vacinas são criadas através dos próprios vírus e das bactérias. Exatamente. Explica isso pra gente. Como é que funciona? A grande parte delas, através de engenharia genética, né, são um... vamos dizer assim, alguns são vivos, alguns são vivos atenuados, outros são partículas, vamos dizer assim, são como se fossem picados, triturados, injetados no organismo da gente. E o organismo, a gente vai fazer uma reação inflamatória, produzir anticorpos contra aquele pequeno patógeno que está dentro do nosso organismo e, de uma certa forma, a gente ficar imunizado contra aquela doença. Que, num futuro próximo ou distante, quando a gente entrar em contato com aquele vírus, com aquela bactéria, o organismo nosso é capaz de reconhecer aquela doença e atuar contra aquela doença, não deixar ela se instalar no nosso organismo. É mais ou menos assim que funciona. É meio estranho, né, a gente tentar entender isso. Você falou de vírus vivos, como que seria isso? Vírus vivos, a gente fala assim, vivos atenuados, que eles não vão causar a doença na gente. Eles podem dar uma reação bem superficial, assim como a vacina triviral, que é de sarampo, rubelo e cachumba, onde ele dá um sintoma bem leve, muitas vezes dá aquele sintoma que é grosseirinha na pele, bem leve, mas eles vão produzir anticorpos para a gente evitar essas doenças, né, para a gente não se contagiar com daquelas doenças. Por falar em assuntos que são complexos, tem um que chama bastante atenção também, quando surgiu a vacina contra o H1N1, havia uma certa reação da própria vacina, que a identificação de alguns vírus, por exemplo, o vírus HIV, que a própria vacina, ela causava essa reação. Explique isso para a gente, como é que isso acontece? No exame, o falso positivo, né, com o HIV. É porque os vírus, de uma certa forma, eles são muito, uma quantidade enorme de vírus, porém eles são revestidos por proteínas e muitas delas parecidas uma com a outra, né. Então, às vezes você faz um exame para uma certa doença e dá positiva, mas é porque é uma outra doença, viral que seja também, é produzir anticorpos semelhantes àquela doença. A gente fala imunidade humoral, né, o IgG, o IgM, né. É, por exemplo, igual a rubélica e a sarampo, que são muito semelhantes, são doenças exantemáticas e que podem ser confundidas e nos exames podem dar alterados também. Podem ser, são semelhantes os vírus, então pode dar esse falso positivo. Só que isso foi no advento dela e foi uma vacina, assim, que teve que ser feita, assim, rapidamente por causa da pandemia que estava para vir, né, que realmente apareceu, né. Mas, hoje em dia, a gente não vê falar mais muito a respeito desse cruzamento de respostas de uma doença para outra, igual o HN1 com HIV. É um risco. É um risco. É um risco, mas hoje se avançou também em relação a isso. Exatamente. E até pesquisa, quando você vai fazer um exame, especifica, dependendo da situação, durante o procedimento médico, a consulta médica, ele pergunta se teve alguma patologia há poucos dias, pode estar interferindo naquele exame, né, uma baixa imunidade e tudo mais. Então, tudo isso a gente tem que ser constado. Como é que você percebe hoje a reação das pessoas em relação às vacinas? As pessoas, existem metas, metas a serem cumpridas, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, todas as campanhas existem metas. Algumas, as vacinas são gratuitas, algumas campanhas não é possível atingir as metas. Exatamente. Como é que você vê isso? Olha, hoje em dia está mais fácil atingir essas metas, porque, principalmente no advento da vacina, da influenza, de gripe, o pessoal ficou com muito medo, né, tanto que a meta, quando ela foi instituída, era de 70%, mesmo assim não atingia, né. Então, era muito baixa a meta, porém a população ficava com muito medo e teve coincidências, casos de coincidências de óbitos, por exemplo. A pessoa vacinou, mas ela já estava com uma certa enfermidade, depois de alguns dias veio a óbito. Então, aquilo deu um medo na população, como foi aquela revolta da vacina com o Oswaldo Cruz, né. Ele foi, invadiu as favelas, foi vacinando e a população se revoltou, por causa da obrigatoriedade. Era meio que arbitraram naquela época. Exatamente, mas a gente pode comparar com os dias de hoje, igual o HPV, o HPV teve há poucos dias, teve uma reportagem muito grande a respeito, né, da... Sim, a segunda dose não conseguiu também atingir essa dose. Exatamente, então deixou o pessoal com muito medo, mas ao meu ver, como profissional, recomendo, sempre recomendo qualquer tipo de vacina. No caso de vacina contra o HPV, que foi essa que aconteceu, essa campanha, inclusive aqui em Pozolega ainda é possível se vacinar essas meninas até 13 anos. Exato. Se a pessoa não receber a segunda dose, muda a eficácia da vacina? Muda, porque o nosso organismo, o sistema imunológico dele varia de acordo com o tipo de vírus, o tipo de bactéria. Então, a gente dá uma primeira dose para fazer o organismo produzir aquela imunidade. Quando ela está caindo naquela imunidade, a gente dá uma segunda dose, o organismo vai reconhecer, vai produzir mais imunidade. O HPV, por exemplo, que tem uma terceira dose com 5 anos, lá com 5 anos a imunidade está caindo de novo. Ela dá aquela terceira dose, a criança vai estar aí com volta dos seus 15 aos 19 anos, né, que está entrando na sua atividade sexual, no caso do HPV que a gente está falando, que ela tem que se proteger. Sim. É da última dose, dá aquele boom, a imunidade dela vai lá em cima. Então, para ela ter o menor risco possível dela estar se contaminando com aquele vírus. Quanto tempo que é a eficácia dessa vacina contra o HPV? O HPV são essas três doses e única, para o resto da vida. Como ela, como a hepatite, são três doses, porém não tem reforço. Essa é uma questão também que é bastante curiosa, né. Por exemplo, algumas vacinas que são administradas quando a pessoa ainda é criança, ou recém-nascido, vale por toda a vida. Exatamente. A vacina contra a febre amarela tem uma duração determinada. Dez anos. E a vacina contra a gripe é anual. Por que acontece isso também, essa disparidade em relação a... O vírus da gripe está em constante mutação. Tanto que a gente praticamente não vê falar muito em H1N1+, H1N2, H1N3 e assim se vai. Porque tem muita mutação. Então, o vírus... Por exemplo, a vacina do ano que vem vai ser feita do maior número de vírus que causou uma determinada enfermidade nesse ano. Entendeu? É uma pesquisa sobre isso constante. Então, não é sugestivo. Então, é uma pesquisa em cima disso. É um posto de coleta. Eu não sei de falar agora no momento quais são os locais de coleta desse tipo de vírus. Mas eles vão ver qual é o vírus mais frequente que causou infecções esse ano, que levou a infecções respiratórias, que levou a pneumonia. E assim, eles vão analisar quais são os vírus principais e fazer uma vacina específica para aquele vírus. Para que no ano que vem seja... Evitado aquele vírus que ficou mais evidente. E assim, sucessivamente. Começou com a influenza, depois foi apagar o N1, agora já está aparecendo outros subtítulos, outras cepas de vírus. Então, cada ano está mudando. As vacinas, elas são trabalhadas e estudadas na mesma linha que a cura para as doenças? Elas são meio que no mesmo caminho de estudos? Olha, tudo leva aqui. Sim, principalmente o governo tem um posto de sentinela. Por exemplo, isso vai tudo através das notificações que os postos de saúde fazem, que os hospitais fazem. Por exemplo, a varicela entrou agora no calendário nacional, esse ano, junto com a triviral. Que era cachumba, rubelo e sarampo, agora entrou a triviral com um ano e três meses. Acrescentando a varicela. Por quê? Tinha muita notificação. A varicela é catapora, que todo mundo conhece. Então, tinha muita criança e, principalmente com creche, escola, a disseminação era assim, rápida. Então, entrou essa varicela para evitar que essas crianças adoeçam. Dei gastos futuros com hospitais. Mas, a gente viu, eu presenciei até casos de óbito por causa de catapora. Raríssimo, mas acontece. Isso tem acontecido mesmo. A região, a gente viu notícias de que aconteceu mesmo, inclusive casos bem recentes. Como é que funciona em relação a catapora? Porque parece que é quase que obrigatório uma criança ter catapora. No nosso tempo, a gente tinha que ter sarampo, cachumba, rubelo, para a gente ficar livre do... Sim. Mas, a gente pensa só naquela doença naquele momento. Mas, aquela doença, se não for bem cuidada naquele momento, ela pode evoluir. Principalmente com pneumonia, uma encefalopatia, alguma infecção mais grave. Então, o governo produz uma vacina que tem um custo ínfimo em comparação com o gasto que uma criança pode dar na UTI. Um leito de um hospital, ocupando vaga, que seria de uma outra enfermidade que não tem imunidade para aquilo. Hoje, o ideal seria vacinar uma criança, por exemplo, contra a catapora? Com que idade? Um ano e três meses. A criança que não recebeu essa vacina, ela vai ter a catapora? A criança que recebeu a vacina, ela está isenta? Está isenta, pode ter... é raro ter isso, mas pode acontecer. A gente fala subclínica, bem leve, bem... a gente fala assim, bem... sem sintomas muito aparentes. Mais leve. Uma vesícula aqui, outra ali, não igual antigamente, que enchia o corpo de vesículas, de pequenas lesões, né? Progidinose e tal. Na verdade, a gente tem mais conhecimento de vacinas, eu imagino que deve ter muito mais do que essas que a gente ouve falar. Ah, tem bastante. Porque eu, como a maioria das pessoas que estão em casa nos acompanhando agora, ouve mais... toma conhecimento daquelas que estão em campanha. Exato. Quais são as principais vacinas? Olha, a de campanha, até esse ano, ela foi até anulada, uma delas, mas... a da polio, né? Que é a gotinha. Mas, principalmente por causa do advento, da... do advento, perdão, da presença da Copa do Mundo esse ano, então trouxe muito... muitas pessoas que... onde o vírus ainda, no país de origem delas, ainda é disseminado. Tanto que foi encontrado o vírus da polio no esgoto do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Sim. Então, por isso, o Ministério do Brasil já está erradicado há muito tempo. Só que o Brasil resolveu fazer mais uma campanha esse ano devido à presença da população da Copa de... Pode ser que tenha trazido esse... Exatamente. O vírus selvagem, que a gente fala, né? Então, a gente tem que combater, evitar que ele se prolifere. Então, esse ano mesmo, ia ter só apenas uma campanha, não duas, como é de costume, né? Esse ano vai ser agora, em novembro. E a vacina contra a meningite? A meningite, meningite C, e tem a hemófiloso influenza B, que é dada com a criança com 3, 2, 4 e 6 meses, a hemófiloso B. E a meningite tipo C, que é dada com 3, 5 e 1 ano. Essa, ela também foi... o primeiro estado a colocar essa vacina em prática foi em Minas Gerais, e agora está disseminando para os demais estados. Então, está virando federal. A gente vai ter um breve intervalo, nós voltamos daqui a instantes. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimédio do Sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimédio Sul Mineira. 26 anos. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tchute, pois recebe as dicas de Ayrton Guerner. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse. Ao nascer, toda criança recebe um cartão de vacinação específico para controlar as vacinas que já tomou. Esse cartão contém dados de peso e tamanho que devem ser preenchidos por médicos e enfermeiros durante as consultas de rotina. Por volta dos 10 anos de idade, a criança termina de receber todas as doses de vacinação, mas deve continuar a tomar as indicadas pelas campanhas de saúde, como a febre amarela, tétano, gripe, entre outras. Garantindo sua saúde por toda a vida. Nós já falamos um pouco sobre os avanços em relação às vacinas. O que mudou de lá para cá, desde quando começou para cá? A eficácia, a precisão? Principalmente a eficácia. A gente vê que a imunidade que o organismo adquire com essas vacinas, hoje e atualmente, ela é muito mais alta do que antigamente. Isso é uma série de fatores, tanto da produção das vacinas, quanto do armazenamento. As redes de frio, a gente fala, desde lá do Rio, que é a central, com a de Minas, que é a MBH, da regional nossa, aqui de Pouso Alegre. E de cada unidade de saúde que tem sua geladeira, sua câmara fria. A geladeira já está caindo por terra, hoje é uma câmara fria específica para vacina, que tem uma variedade, onde a temperatura oscila em menor quantidade possível, porque as vacinas são muito termossensíveis. Se ela baixar muito a temperatura, ela perde. Se ela subir demais, ela perde. Ela tem que ficar em uma temperatura... E ser controlada. Muito controlada. Muito, muito controlada. Tanto que as câmaras frias hoje vêm com uma bateria. Acabou a luz, piscou, ela vai manter ligada. Não é o que é de perder essas vacinas. Exatamente. O gasto com vacinas deve ser muito alto, né? É muito caro. Porque fazer vacina para a população do país inteiro deve ser... É muito caro. E tem vacinas, a grande maioria, principalmente a gente vê algumas normas técnicas e tal, que devido a H1N1 e outros, influenza, por exemplo, por causa da produção dela, o Brasil não deu conta de produzir todas as vacinas que ele usa. Então teve que importar, é caro. Sim, fica mais caro ainda. Mais caro ainda. E para ter uma ideia, uma câmera fria para uma sala de vacina, em torno de 10 a 15 mil reais. É muito caro. É, fica caro. Fica caro. Luiz, uma curiosidade. Algumas vacinas, elas dão uma reação. E curiosamente, a vacina contra a gripe dá gripe. Por que isso acontece? Olha, principalmente que a vacina não é só o vírus. Ela tem um conservante, ela tem um principativo que também, além do antibiótico, ela tem um conservante, ela tem um fator que ela, vamos dizer assim, que ela faz aquela vacina ficar, por exemplo, no músculo e ser liberada aos pouquinhos. Aquilo que faz essa dor, né? Que é, entre elas, o timerosal, o hidróxido de alumínio, que é muito dolorido. Então, elas fazem com que a vacina seja, com que o antígeno seja liberado aos poucos. Então, por isso que dá essa dor, essa reação inflamatória, a vermelhidão, o inchaço, que é muito comum. Principalmente em bebê, nas pernas. É curioso essa questão da reação. Qual que é a pior reação que teria de uma vacina? A pessoa ter uma alergia, desenvolver uma alergia contra os princípios ativos? Exatamente. Seria a reação anafilática, que é a mais grave, né? Mas muito rara, por sinal. É que essa reação anafilática, ela é vista, assim, principalmente em crianças que são alérgicas ao ovo, à gema do ovo. Então, a criança que, a gente até pergunta se a criança tem, ou a pessoa tem uma alergia a alguma coisa, porque, principalmente, a grande maioria das vacinas, as virais, elas são produzidas em gemas de ovos. Então, dependendo da alergia da pessoa, ela é contraindicada tomar aquela determinada vacina devido a isso. Reação anafilática, grave mesmo. Pode ser grave. Outra curiosidade, nós falamos sobre algumas campanhas, a gente falou no bloco anterior sobre a polio, né? Que ela foi erradicada já em 89, o Brasil já está livre há um bom tempo. Depois aconteceu o caso da pandemia do H1N1 em 2009 também. Em 18 meses já havia controlado o vírus. Aí, em alguns lugares do mundo, onde que aconteceu a maior incidência de casos, a gente viu que tinha mais dificuldade para controlar. E depois a gente vê que, quer dizer, existem avanços. Só que, em contrapartida, o HIV, ele ainda não conseguiu chegar numa resposta. Como é que acontece isso? Uma resposta rápida para um caso de gripe, de uma pandemia e uma erradicação, e, de repente, uma que há tantos anos vem procurado uma vacina ou uma cura e isso não acontece? É, é que, como eu falei, cada vírus tem uma sua especificidade, né? O vírus da AIDS, ele é um vírus que, até agora, realmente, eles não conseguiram descobrir a imunidade contra ele, né? A única forma de proteção é o sexo seguro, que é mais fácil com a vacina e menos dolorido com a vacina, né? Seria muito mais fácil, né? Porém, a falta de conscientização. Agora, está em estudos, né? Mas nada que prove que ela é realmente eficaz. E estamos aguardando, né? Agora, a disseminação da AIDS é muito diferente de um HN1. O HN1, como você colocou. O HN1 é através do ar. Do ar. Mais difícil. Conter, né? Aqui dentro a gente pode estar transmitindo um para o outro já. A AIDS, só se a gente tiver uma relação muito íntima. Não tem como transmitir através do ar. Então, a gente tem que pesquisar, é mais importante pesquisar uma doença mais, vamos dizer assim, mais perversa, né? Que se transmita de uma forma mais fácil, né? Então, essa tem que ser mais, como eu vou dizer... Quer dizer, em outras palavras, a AIDS é há meios de se evitar. Muitos meios. Quer dizer, uma doença que é transmitida pelo ar fica mais difícil. Exatamente. Eu vou te colocar numa saia justa agora e falar de um assunto que está acontecendo. E o ebola? O que você sabe sobre isso? O ebola é muito novo, né? Pra gente. A gente não tem nem, assim, muito conhecimento que não é uma doença do nosso país, né? A gente não teve caso nenhum, a não ser, de ontem, anteontem, essa semana que passou, né? Que, pelo jeito, foi negativo. Mas a gente não tem essa doença no nosso país. Então, é uma coisa muito nova. É difícil até a gente colocar, como que eu vou dizer aí, uma opinião, né? Mas que ela é muito transmissível, isso é notável já, né? E ela pode estar chegando a qualquer hora no nosso país. Como eu disse anteriormente, as virais transmitidas por vias aéreas, ela é muito mais difícil de se controlar. Então, não tem porta que segura ela. Você pode fechar a porta, mas ela pode entrar por algum outro canto, né? Exatamente. Então, o complicado é isso. Na dúvida, se tiver vacina, vamos todo mundo vacinar. Vamos vacinar. Isso aí. Tá ótimo. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos. Seja nosso, fica feito o convite pra você voltar. Participar do programa. Se você gostou do programa, tem alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato com a gente. Mande seu e-mail, produção.arroba.tvlibertas.tv.br A gente volta no próximo programa. Até lá. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimédia do Sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados. Certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimédia Sul-Mineira. 26 anos. A Vida Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerner. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. Tecnologia.